E aí meus amores, hoje eu estou aqui para contar uma experiência minha de venda, né, que eu tive negativa E já aconteceram isso outras vezes, né, mas essa aqui é marcante É meio que uma história assim, né, para vocês se deliciarem com a desgraçalha das pessoas, né Mas deu tudo certo no final das contas, olha só Eu já vendo perucas tem 7 anos, né E aí eu vendi uma peruca no Mercado Livre uma vez Essa foi marcante De uma mulher que ela, enfim, ela comprou a peruca, normal, eu enviei uma peruca de cabelo humano, uma lace, né E a peruca chegou lá, essa mulher usou a peruca Essa peruca ficou na casa dela quase um mês De duas para três semanas Que o produto chegou E eu não estava nem lembrando de mais nada, né Que graças a Deus eu vendo todo dia, além que seja uma, duas peruquinhas, eu vendo todo dia, né E aí tá, né Aí com pouco que não, me chega uma reclamação no Mercado Livre, né Vendedora que eu sou Aí tudo bem, normal, acontece, reclamação, esse tipo de coisa A pessoa pedindo pra devolver a peruca Porque a peruca não tinha vindo da cor que ela queria Da cor do jeito que ela queria, que a peruca era diferente da foto e não sei o que, não sei o que Tudo bem Normal esse tipo de coisa acontecer Porque a gente que vende, a gente depara com tudo nessa vida, né E tem muito cliente que eles não leem a descrição Nossa, gente, isso é muito comum Inclusive, eu tô lembrando isso aqui agora Mas nesse momento que eu tô gravando o vídeo Uma pessoa abriu uma reclamação de uma prótesezinha Umas próteses que eu vendo E essa tela tá pegando fogo Dando uns estralada aqui Uma prótesezinha Aí a pessoa abriu uma reclamação agora há pouco Falando que recebeu uma prótese E que na verdade recebeu uma peruca Que não era uma prótese Aí eu peguei, pedi pra mandar uma foto Era prótese Mas é porque tem cliente que não lê a descrição Não olha as fotos direito, né É comum A gente que tá vendendo há tanto tempo A gente já tá acostumado com essas BO, né Tudo bem Aí a mulher, gente Aí tá, a mulher abriu a reclamação Falando que queria devolver o produto Que produto não era o que ela queria, etc Arrasou A pessoa devolveu Gente, não tem problema Mercado Livre, Shopee Chegou o produto, recebeu Não gostou do que é Apesar de que, graças a Deus, gente Esse compromisso eu tenho com meus clientes, tá Não tô me falando pra gabarrem nada Eu tenho esse diferencial Eu tenho muita transparência com os meus clientes As minhas fotos são todas fotos reais do produto Coisa que a maioria dos vendedores não fazem Coloca foto da peruca e sendo que não é verdade É uma loucura esse mundo de venda de peruca Dá até pra fazer vídeo na tela do computador Uma hora mostrando vocês o tanto de cachorrada Que é as peruca que vende no mercado livre e no mundo afora O povo bota umas fotos sem pé nem cabeça Aí as pessoas recebem umas coisas nada a ver E eu tenho esse compromisso com meus clientes Enfim De botar umas fotos real Aí a mulher devolveu o produto, né Recebeu o produto Menino, na hora que o produto chegou Aqui Chegou um bagaço Um bagaço a peruca Isso já tem mais ou menos um ano e meio Essa venda Só que ela foi marcante Porque era uma peruca front lace Humana, né Naquela época Era até mais barato Que as coisas mudou muito, né Da pandemia pra cá Ela acho que era uns mil e quinhentos reais Aquela peruca A peruca é do tamanho bom Cheia A peruca é boa, menina Gente A peruca chegou fedendo Fumaça de cigarro Cheio de cigarro Chegou Toda Dessa altura Era uma peruca Um liso ondulado Assim, sabe Eu não tenho mais essa peruca Deve ter gravado vídeo na época Deve ter que interessante, né Um trem todo enfumaçado Gente do céu E assim Ah tá Além do mais A mulher tinha pintado a peruca Que a peruca Ela era um castanho bem escuro Ela tava Ela tava Ela mudou de cor Era o mesmo produto Mas ela tinha Ela mudou de cor A peruca tava Daqui Ela fez um ombre ré, né Daqui pra baixo A peruca vinha até aqui assim Ela Ela tava Avermelhada Gente Tu destruiu o produto Destruiu Claramente E tava inchada Ela tava volumosa E muito Frisada Nossa A peruca tava assim Era outra peruca Só que eu sabia que era a mesma Porque Eu conheço A construção da peruca Por dentro e tal Ou seja O que que aconteceu Claramente A pessoa comprou a peruca Usou a peruca Alguns dias Tentou mudar a cor da peruca Inclusive Isso é uma das coisas Que eu falo Nas descrições Dos meus anúncios De perucas humanas Quer fazer Tratamento De Tratamento Fazer Química Descoloração Esse tipo de coisa Faça Mas faça Faça um teste De mecha Primeiro Eu nem aconselho A fazer isso Porque são produtos Que já possuem Química Jogam mais química Em cima Então pode dar Um corte químico Pode acontecer Alguma coisa A peruca Ela não tava Com corte químico Ela não deu Corte químico Mas ela tava Ela Não tem aquele cabelo Quando você Joga uma química Nele E fica incompatível A química E o cabelo Desgrama tudo Desgrenha o cabelo Todo As cutículas Do cabelo Fica toda desorganizada Enfim Menina Eu sei que eu fiquei chocado Aí eu peguei Na mesma da hora Gravei um vídeo Pro Mercado Livre Gravei um vídeo Da peruca E abri um chamado Naquela reclamação Eu abri um chamado E falei A cliente devolveu O produto Totalmente Em outro estado E detalhe Tem outra coisa Que eu não tô comentando Além de tudo Você tá achando pouco Gente Parece assim Um surto Isso que aconteceu comigo Se você tá achando pouco Olha só O que ainda aconteceu Ela ainda Além de tudo Ela mandou a peruca Toda furada Por dentro Agora Isso aí Eu não entendi O que aquela mulher Arrumou na vida dela Não Não entendi Gente Tem sete anos Que eu vendo peruca Vendo muita peruca Presencialmente Clientes usam Clientes vêm e vão Voltam com perucas Que eu já Vendi pra ela Depois de um ano Dois anos A peruca tá íntegra Lógico O cabelo Cai alguns fios Etc Mas a construção Gente Eu não sei como é Aquela mulher Em um mês Acho que ela deve ter Passado até pano de chão Com aquela peruca Porque não é possível E a peruca tava cheia De rasgos Por dentro Assim ó Buracos Gente E ao mesmo tempo Que tinha buracos Tinha remendo De costura Não sei o que diabo Aquela mulher Arrumou A gente Tava possuída Eu sei Que no final das contas Eu fiz esse vídeo Mandei pro Mercado Livre Expliquei direitinho E graças a Deus Graças a Deus Que o Mercado Livre Me reembolsou Completamente Desse produto De 1500 contas Ou seja Eu fiquei com o valor E o Mercado Livre Também devolveu o valor Pro cliente Porque o Mercado Livre Ele passa muito pano Pra cliente Ele sempre dá um jeito Dos dois lados Ficar tranquilo Pra que ninguém Fique com ódio Um do outro Ou pra que ninguém Vá na justiça Um tipo assim Sabe Aí o Mercado Livre Passa muito pano As regras estão mudando As regras estão mudando O Mercado Livre Não tá passando Esse tanto de pano Que já passou Antigamente não Tô percebendo E tanto é que Hoje em dia Quando eu recebo Quando eu recebo Uma reclamação De algum produto Que vai ser devolvido E eu já tô Mais ou menos sentindo Que a gente sente A gente sente Quando a pessoa Tá só devolvendo Ou quando a pessoa Tá fazendo um trem De má fé A gente sente Eu Quando eu sinto Que é de má fé Quando o produto Vai chegar Até a minha casa De novo Eu já gravo o vídeo Eu gravo o vídeo Abrindo a caixa Que a pessoa enviou Eu tenho feito Muito isso Tá Gente Seguro morreu de velho Graver o vídeo Ali abrindo a caixa É uma prova Concreta Que eu tenho Pro Mercado Livre Pra mostrar ele Se tiver dado Algum BO Porque Tem muita gente Safada Gente Tem gente que é demais Nossa Usa mesmo Estraga o produto mesmo E quer devolver O negócio Assim Como se nada Tivesse acontecendo Sabe Pelo amor de Deus Gente Pelo amor de Deus Então esse foi um caso Que aconteceu De uma peruca humana Né E graças a Deus Que resolveu Pros dois lados No final das contas O que aconteceu Com essa peruca Eu fiquei com ela Né Aqui em casa Fiquei com ela Quase um ano E Teve uma cliente minha Que ela já é cliente minha Há muitos anos Ela sempre compra Peruca comigo Ela endoidou Com essa peruca Ela falou assim Léo Eu quero essa peruca Você me vende Ela baratinha Eu falei assim Eu falei assim Ah menina Se você quiser comprar Eu sei que eu comprei Uns 300 reais Pra ela Que era cabelo Por mais que tudo Né Era cabelo humano E tal E aí O que que ela fez Com a peruca Com a peruca Ela cortou Né Ela comprou Essa peruca Porque a peruca Ela tava destruída Principalmente Daqui pra baixo Porque a peruca Ela tinha esse tamanho Aqui assim Ela vinha até aqui Assim ó Embarra do peito Aí ela cortou Isso aqui tudo Que era onde a mulher Fez o ombre ré Né Meio que uma coisa vermelha Aí ela cortou A peruca E voltou a usar na mão Apesar de que Ela tava rasgada Né Ai gente Fez uma dó Aquele produto Porque era um produto Muito bom E a mulher Porque a lace A gente tem que saber Cortar a lace Né E não é tão difícil Na verdade Eu acho tão besta Cortar uma lace É muito simples Gente Até isso a mulher Fez errado A lace Ela cortou Toda doida Ela cortou Ela cortou assim Ó Ela passou um pedaço Ela jogou um pedaço Daquela abinha Que fica aqui Sabe Enfim Eu sei que essa Cliente minha Viu essa peruca Quis comprar Vendi preço de banana Só pra poder Que tava aqui Entolhado dentro de casa E ainda sair no look Né No final das contas Mas foi isso Né gente É os mistérios Que a gente passa Que vende peruca É casos Meu filho Pra mais de metro Se você gostou Desse vídeo Deixa seu comentário Porque eu posso Criar Uma Playlist De acontecimentos Históricos Nas vendas De perucas Vocês não tão entendendo Obviamente Nunca vou falar O nome das pessoas Nem nada Né Enfim Mas Que engraçado É Viu gente Só vocês Vendo a loucura Enfim Espero que vocês Tenham gostado Tá gente Deixa seu comentário Aqui embaixo Me fala o que você achou Curte Compartilha Deu gostei Se inscreve Se não for inscrito O link Da minha loja Inclusive De perucas Está na descrição Desse vídeo Pra você conferir As minhas verdades Que eu falei aqui E as minhas redes sociais Na descrição Tchau Tchau Fiquem com Deus